Alô, alô Marciano O mundo humano tá na maior fissura Porque tá cada vez mais down No high society Down, down, 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 down Alô, alô Marciano A crise tá virando sonar Cada um por si Todo mundo na lona E lá se foi a mordomia Tem muito reia E pedindo alforia Porque tá cada vez mais down No high society Down, down, 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 down Alô, alô Marciano A coisa tá ficando russa Muita patrulha Muita bagunça Muita bagunça O muro começou a pichar Tem sempre um E atolar pra atolar Alô, alô A cada vez mais down No high society Down, down No high society Down, down No high society Down, down No high society Ai, eu te amo Down, down, down Alô, alô Marcinha Aqui quem fala É da terra Da varia Estamos em guerra Você não me imagina Uma vacuna O ser humano Tá na maior fissura Porque Cada vez mais down No high society Down, down No high society Down, down No high society Ui, gente filma É outra coisa Entende? Down, down Down, down No high society Down, down Down, down No high society Ui, gente filma Hoje eu vou ser palme Mas canta Esco mais de galiente Pelo No high society No high society No high society E aí No high society Down, down Down, down No high society Down, down Down, down No high society No high society Ai, que chique Meu jazz Meu Deus E aí Down, down No high society Down, down Down Deus 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 Deus